Quais são os exemplos de impedimentos que ocorrem com uma certa frequência? Depende da empresa que você trabalha e do time que você trabalha. Se você trabalha num time com um time júnior, que não conhece as técnicas ao fundo, a parte técnica, né? O time fica muito tempo com uma demanda. Também isso é bacana identificar na reunião diária, né? Quem é que está muitos dias com uma demanda? Por que não concluiu? O que está faltando? Quem é que pode ajudar? Quando o time é júnior, ele vai ter essas dificuldades, né? Várias dúvidas. Outros impedimentos, quando está problema no computador, das pessoas. Ou quando algum conhecimento específico é feito por outra equipe. Isso também é muito frequente. Não é a tua equipe que vai executar aquela etapa do processo. Tem que ir para um outro time para depois voltar. E aí fica ali no teu quadro ou na tua ferramenta com aquele impedimento. E aí vai lá o agilista correr e falar Fulano, quando é que tu me entrega? Fulano, volta com essa minha demanda. Fulano, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Vai lá pedir para o pessoal acelerar. Porque está afetando o trabalho do time.